Bom, boa noite a todas e a todos, por o live do Instagram. Então, hoje eu gostaria de falar sobre diversidade étnico-racial, sobre o fato de que estamos num momento onde achamos que já conseguimos resolver muito essa questão, que o racismo, por muitos, fica como se fosse algo de vitimização, algo ligado ao menino. Então, eu escolhi essa imagem dos seis e do nove. Basicamente, se eu desenho um seis na frente de mim, e vocês que estão na frente de mim estão olhando por nove, quem tem razão? Você ou eu? Bom, claro que nós dois. Só que minha proposta hoje é poder trazer vocês a enxergar esses seis. Também vocês chegando com a absoluta certeza de que estamos olhando para o nove. Então, vou tentar fazer você mergulhar dentro desse contexto, dentro da questão racial. Basicamente, cheguei no Brasil há sete anos e estava muito feliz de vir morar para cá, porque tinha escutado que o Brasil era um lugar, basicamente, o lugar da democracia racial, dessa miscigenação e que todo mundo se dava super bem, que estava tudo resolvido na questão racial. Então, cheguei aqui esperando encontrar 54% de negros na televisão, nas novelas, na apresentação, de encontrar também 54% de negros no Congresso, no governo, no Senado, em todos os espaços de poder. E como meu esposo foi nomeado consul-geral da França, ele era diplomata, então cheguei, basicamente, com um status diplomático muito alto. E comecei a perceber que, na minha jornada, eu estava sempre a única negra em todos esses espaços de poder. E comecei a passar por microagressões, microhumilhações, em vários sentidos. Por exemplo, na minha própria casa, recebia mais de 6 mil pessoas por ano. E, dentro desses coquetéis, jantar, almoços, o protocolo francês fazia questão de eu ficar na francha da entrada, assim é o protocolo diplomático, para dar a bem-vinda a todos os convidados da residência consular. E, muitas vezes, as pessoas passaram na frente de mim achando que era a empregada doméstica, que era a governanta, e me entregando o casaco, o chuveiro, assim, o umbrella. Então, de uma certa forma, tinha, claro, o privilégio de poder subir no palco, depois da bem-vinda de todos, para fazer o discurso de bem-vinda e apresentar o tema da noite. Mas, essas microagressões, microhumilhações, elas me permitiram de poder começar a falar, assim, com vários jornalistas, com várias mídias brasileiras, sobre essa questão, que eu estava enxergando um racismo cordial, uma apartagem, uma segregação cordial no Brasil, e era muito importante para mim poder falar sobre isso, sobre o fato de estar em um país que tem 114 milhões de negros e que o afroconsumo aqui é estimado, segundo o Instituto Locomotiva, a 2,3 trilhões de reais por ano. Então, quando as marcas, essa cultura, esse imaginário fala que o negro não consome, é uma mentira, porque, claro que, também que ele esteja embaixo da pirâmide, ele consome. Então, eu estava perguntando para as marcas e as multinacionais, mas por que nunca vimos uma família negra margarina, a família negra margarina perfeita, feliz, curtindo o fato de consumir margarina? Porque, com certeza, com essa maioria de negros, a margarina é consumida por quem? Também por eles. Então, por que nunca vimos anúncios promovendo margarina, pasta de dente, absorvante? Não menstruamos, não escavamos os dentes? E isso vem, realmente, de uma cultura escravocrata que não consegue mais se enxergar. Então, é tão parte da cultura que o racismo, ele ficou cordial e ficou totalmente estrutural e parte da nossa cultura, do nosso dia a dia. Então, quando eu escutei muita gente me falar sim, mas, Alexandra, o racismo aqui, ele é velado. Ele é velado para quem? Ele está velado para quem não quer enxergar, porque, realmente, para nós, negros, não está nada velado, está em cada esquina. Entrar numa loja de brinquedo, que seja em Salvador, que seja em Curitiba, e não houver nenhum super-herói negro, isso é um racismo frontal. Não é escondido, não é velado. Num país onde a maioria das crianças são negras, por que não tem super-heróis negros? Vai, talvez, achar umas duas bonecas negras, afro-berjas, bem clarinhas, mas é muito difícil achar brinquedos negros retintos. Então, eu comecei a atuar sobre essa questão, porque, também, dentro dessa complexidade, o Brasil me deu um palco para falar sobre essas questões e agradeço muito, porque, realmente, consegui, ao longo dessas conversas, ajudar a contratação de 458 negros em multinacionais, através de um aplicativo que eu criei, com pessoas, assim, super bacanas, e, também, consegui aumentar de 600% a presença da mulher negra em várias revistas femininas e na publicidade. Então, por eu ter sido uma mulher que se calou durante 38 anos, quero dizer que todos temos algo para contar, todos temos alguns incômodos, algum propósito, alguma missão nessa terra. E, dentro do contexto brasileiro, eu consegui me tornar, não vou dizer a melhor versão de mim mesma, mas uma versão de mim que não estava planejando, não estava esperando. E foi, através de muitos encontros, de ter, também, a coragem de sair da minha zona de conforto para tentar falar sobre essas coisas. E nunca imaginei que, através dessa fala, ia ser convidada no Jô Soares, na Fátima Bernardes, na Regina Cazê, no Bial. Então, quero passar para vocês que todos temos que nos tornar ativistas, militantes de alguma coisa que achamos errada na nossa intuição, alguma coisa que pode, talvez, vibrar com o nosso coração. E, sabe, acho que hoje, nesse momento do Covid, é um bom momento, também, para, assim, tentar sair desse momento de colapso global para tentar trazer essa diferença que queremos ver no mundo. Então, agora, gostaria de convidar vocês a pensar o mundo ao inverso. meu objetivo é ajudar vocês a enxergar esses seis. Então, gostaria, agora, vocês imaginar o mundo ao inverso. É uma dinâmica lúdica. E, então, gostaria, agora, vocês imaginarem o mundo onde tudo o que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo, inteligente, maravilhoso. Então, olhe para a tela e para tentar entender, assim, se dentro dos livros didáticos da escola, da universidade, você tivesse só referências negras, os inventores, os historiadores, até Jesus Cristo, dentro de toda a narrativa, o conquistador, tudo o que tem a ver com a estética, com, assim, as coisas lindas, intelectualmente superior, basicamente, tudo o que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo, inteligente e maravilhoso. E que, dentro dessa narrativa, o branco fosse só... Ai, desculpa. fosse só uma pessoa... A única coisa que sabemos sobre os brancos é que foram escravizados. e que eles foram abusados, que eles foram estuprados, matados e considerados como móveis. a palavra criado-mudo vem dessa coisa da escravidão, dessa pessoa que tinha a língua cortada e que ficava lá no quarto com um copo de água e à disposição. Então, a única narrativa que tivéssemos sobre o branco seria só com essa coisa servicial e ligada à escravidão. E, quando vocês abrem a televisão, todos os protagonistas da TV são negros. Então, a Marilyn Monroe, a Gisele Bunch, a Notam Cruz, a Madonna, o Silvio Santos, todos os políticos, basicamente só temos referências negras na televisão e nos desenhos animados, quando seus filhos abrem a televisão, eles só têm protagonistas negros. Os reis, as rainhas, as princesas, os super-heróis, todos são negros. Tem lá, dentro da turma da Mônica, que é negra, tem um personagem branco, ele se chama Pelezinho, mas ele nunca é o protagonista, ele só vem para jogar bola e está sempre assim, uma coisa que aparece de vez em quando, mas nunca protagoniza. E, quando seus filhos entram nas lojas de brinquedos, só têm bonecas negras e super-heróis negros. E, basicamente, é isso, quando vocês vão para a bancada de jornal, todas essas revistas só relatam na capa dos jornais personalidades negras, mas existe uma revista que se chama Revista Raça, e ela só fala de brancos. E nós, negros, achamos um absurdo. Por que falar só de brancos? Somos todos iguais. Então, achamos essa revista, a revista Raça, muito racista, por ela relatar só personalidades brancas. E isso é a cor da USP. Então, a USP tem esse acor, achamos que cotas, que os brancos reclamam cotas, achamos que é mimimi, que é vitimismo, que cota não vai resolver, que é uma coisa desnecessária, que acreditamos na meritocracia. e não conseguimos entender, sendo que a universidade é monocromaticamente negra, não conseguimos entender por que os brancos estão reclamando. Então, bom, vou parar aqui, mas queria só, assim, ajudar vocês a mergulhar dentro do nosso dia a dia em 2020, onde se fala que somos em democracia, que estamos numa, basicamente, numa sociedade igualitária e democrática, achamos que está já tudo resolvido depois da lei a orrêa, já a abolição da escravidão aconteceu e está tudo resolvido, só que não. Então, minha proposta dentro dessa dinâmica é levar as pessoas a perceber o quanto é incomodo sentir essa dinâmica só durante dois minutos. Então, imagina nosso dia a dia quando abrimos a televisão e só vemos assim, parece, tinha revistas, sete anos atrás, abria essas revistas, parecia que estávamos na Noruega ou na Suécia. não tinha muito a ver com essa riqueza da diversidade brasileira. Então, é como pensar nesse mundo ao universo e imagina que dentro da novela tivesse só personalidades negras e a única forma de ver uma mulher branca é quando ela é faxineira ou a manche que destrua os casamentos dos ricos negros. E o homem branco aparece só para ser relatado como safado, criminoso, traficante de droga. Então, como seria realmente essa sociedade se fosse ao inverso? Então, claro que não é a sociedade que eu quero, mas essa dinâmica ela permite ter um pouco de empatia sobre esse tema, perceber sutilmente o quanto nossa sociedade é desigual e como ela vai criando um imaginário muito negativo sobre negros. Então, agora vou desmudar todas porque vou precisar vocês participarem. Então, agora ativa, desativa, faça o que? Desativa, tá, ativa todas. Agora todo mundo pode falar. Então, gostaria de saber agora quais são os os que vocês têm sobre negros. Nós negros somos bons para quê? Nós melhores para quê? Podem participar, meninas. que perguntas. que pergunta. Eu senti esse que temos. Dançarina, como tá aqui, né? Cantor de samba, de pagode. Eu não tenho nenhuma referência de um músico, de música clássica, um violinista, um violoncelo negro. Não tenho. Olha só. Mas quais são os clichês agora? Vamos focar só nos clichês de que sempre se escuta que nós negros somos melhores para quê? Para o esporte? Bom, então vou ler no Instagram, já responderam. Então, para samba, atividades esportivas, dança, músicos, cozinha, esporte. bom, basicamente, para dançar, para cantar, para esporte e para transar. porque tem toda essa questão da hipersexualização da mulher negra que é que tem uma bunda, sérios e tal, que ela é super hipersexualizada através da globalesa, etc. E o homem negro se fala que tem atributos de tamanhos, bom, tem toda essa coisa da objetização do corpo do homem negro que é, de fato, uma coisa criada no imaginário. agora vou perguntar para vocês, refletir sobre isso, de que cor são a maioria dos cantores de ópera? Cantores e cantoras de ópera. De que cor são essa maioria? Meninas, quem quiser falar se desmuta, tá bom? Branco. Eles são brancos, sim. Então, quero dizer que os brancos sabem cantar, podem cantar super bem. Precisa dar foco, disciplina, prática, são excelentes cantores. Então, esse também, falar que o negro é melhor para cantar é uma imaginária criada. Agora, que os negros são melhores no esporte. Se olhamos de que cor é a maioria dos atletas dos jogadores olímpicos, do mundo inteiro, até mesmo dos últimos jogos olímpicos lá no Rio. De que cor são a maioria dos atletas que participaram dos jogos olímpicos? Eles são brancos também. Então, a maioria é branca no esporte também. Então, quer dizer que o branco é também excelente no esporte, colocando foco, disciplina prática. Então, dizer que nós, negros, somos melhores no esporte, se vocês pensam, sério, nos negros que vocês conhecem, no seu entorno, para mim, a maioria são obesos, a maioria realmente não são bons no esporte, mas temos criado um imaginário de negros sendo muito melhores no esporte. Com certeza, vai ter negros também excelentes no esporte, aqueles que dão foco, prática, disciplina e que vai ter também a oportunidade de focar nessa coisa. Então, temos que também desconstruir esse imaginário falso, porque se olhamos até mesmo nos Estados Unidos, quem está morrendo mais agora do Covid são pessoas negras, porque também são as que têm mais diabetes e mais obesidade. Então, tem muito mais negros obesos que negros esportistas de primeira linha. Então, nosso imaginário vem consumindo esses clichês, esses estereotipos e eles são errados. Então, igual sobre a questão da sexualidade, se olhamos para a maioria da produção pornográfica mundial. De que cor é essa produção mundial? Assim, de que cor, meninas? Branca. Branca. Então, vemos que tem mulheres brancas, hipersexualizadas, que, assim, basicamente, é difícil de saber se elas estão gostando desse tipo de trabalho, mas vamos dizer que tem essa objectização e hipersexualização também dentro da pornografia. E temos também homens brancos com atributos de diferentes tamanhos. Então, temos que quebrar também esse clichê de que homens negros são mais, sabe, têm paus maiores, etc. esse tipo de coisa também precisamos parar com esses clichês. E então, vou continuar nos clichês que temos sobre a África. Pode abrir o som, Thais, por favor, e gostaria vocês participarem, meninas, para me dizer quais são os clichês que você tem sobre a África em geral. É um continente pobre. Como? Pobre. Pobre. Pobreza. Pobreza. Falta de educação. Falta de educação. Falta de saneamento básico também. O básico do básico, né? É muito retratado isso para a gente. Pode repetir, Amada? Falta de saneamento básico. Falta de saneamento básico. Isso. E mais? Doentes. Doentes. Toda hora a gente vê muito isso, que são pessoas doentes. Porque doenças como o ebola, o ar. Isso. Exatamente. Exatamente. O que mais? Fome. 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 Isso. Fome, miséria. Bom, vou ler também dentro do Instagram. Sem cultura. África é um país também. Isso é boa. da castanheira do Henrique. É, que a África é um país, sendo que a África são 54 países. E, mas, claro, que um angolano não tem muito a ver com um lozambicano ou um marroquinho. E que um senegalês não tem muito a ver com um namibiano ou um algeriano. Então, tem muitos clichês de colocar toda a África numa mesma sacola. A Karina está tentando entrar na sala para pedir permissão. Vou ver isso. Obrigada. Ok. Então, eu viajei por mais de 56 países no mundo e eu viajei por bastantes países na África. E isso das imagens que estou mostrando para vocês agora, infelizmente, os que estão assistindo ao vivo no Instagram não estão podendo ver essas imagens, mas vamos disponibilizar essa palestra depois. Então, essas imagens da África e não tem nenhuma da África do Sul, viu? Então, eu quero vocês olhar essas imagens. Essas imagens são coisas que vocês já vieram da África? Meninas, vocês já vieram uma imagem assim da África? Não. porque a mídia relata mais esse tipo de imagem. Você sabia também que a África antes do Covid estava com um crescimento econômico maior que a China de 7%? Então, basicamente, se olharmos para, por exemplo, o meu país, a França, somos proprietários da maioria dos... Acho que tem alguém querendo entrar na sala. Ah, está te elogiando, Alex, dizendo que você está linda. Ah, tá. Viu só? Deus, ah, isso aí. Eu bato o papo, tá bom. Então, basicamente, a França, ela é proprietária, temos a Boloré e a Vig, que são proprietários da maioria dos portes da África. Então, sabemos exatamente o que entra e sai da África. e nós também somos presentes ainda em 19 países da África, sendo que 85% da reserva econômica desses países está no banco francês. Até a própria moeda da África, da maioria da África, se chama o Francocefa, o Francocefa, que vai ter no plano de acabar, mas ainda é assim. Basicamente, a Europa tem dividido a África entre si e é por isso que somos muito ricos na Europa. Porque quando se fala que a corrupção no Brasil é muito alta, nossa corrupção na Europa está na África, porque é nossa vaca de leite. Estamos nos alimentando do urânio, dos diamantes, do ouro, do petróleo da África. Então, mais inferiorizamos a África, mas conseguimos fazer que ninguém vá para lá para ver como é e continuamos roubando, explorando esse lugar, que é o continente mais rico do planeta em termos de coisas primárias. Então, temos que ter cuidado também no quanto a média nos manipula e somos também, não? O país é realmente um opressor e se atua com uma dominação que nunca parou. Quando falo que no Brasil, hoje, se olhamos pela escravidão moderna, através da lei Aurea, que a princesa Isabela assinou, conseguiram fazer acreditar que a escravidão parou só para inglês ver. Mas até 12 anos atrás, o salário mínimo no Brasil era 50 dólares, era 200 reais o salário mínimo. Então, se isso não é uma escravidão, até hoje, hoje, o salário mínimo é 250 dólares, é um pouco, basicamente, mil reais, mas se isso não é uma escravidão moderna que deixa a maioria da população sobreviver para comprar arroz e feijão, tenta pensar, viver com esse salário mínimo. Temos 80% da população brasileira que tem uma renda familiar por lá de menos de 3 mil reais. Quando o Brasil não é economia mundial, sem contabilizar o dinheiro da corrupção. Então, basicamente, se olhamos os países do G20, do qual o Brasil faz parte, a maioria dos países do G20 tem um salário mínimo entre 4 mil e 7 mil reais. Então, o Brasil tem as condições totalmente de dar um salário mínimo muito mais alto que ele está oferecendo hoje. que, para mim, só reforça essa escravidão moderna. E hoje, que bom, dentro desse desafio do Covid, que estamos com, realmente, cadeiras de solidariedade para tentar ajudar com cestas básicas, pessoas nas comunidades, nas favelas. também a questão de chamar comunidade é também outra forma de romantizar a favela. Para mim, a favela é uma continuação da cinzala. É uma, de certa forma, o fato de romantizar a favela é não querer perceber o quanto um país tão rico como o Brasil é um país que vive com uma abundância enorme, mas que pensa com a escassez. É como hoje, quando eu escuto as pessoas falarem mas a economia vai quebrar, a economia vai quebrar. E aí? Vai quebrar, claro, vai quebrar, mas vai quebrar e as pessoas se preocupam, as pessoas da elite falam, ah, mas as favelas vão morrer de fome. Tá, vão morrer de fome ou você está preocupado com eles morrer de fome porque eles já estavam morrendo de fome? Então, agora você está preocupado com eles morrer de fome ou você está preocupado porque o fato de eles estarem com fome talvez possa levar a um aumento da violência e essa violência possa chegar até você. Porque o que me incomoda é justamente essa coisa de hoje estar com os brancos salvadores se investindo em, ah, vamos comprar cestas básicas. Ok, mas realmente essa situação ela já ficava desse jeito antes do Covid. Então, é importante perceber o quanto temos que encarar esse assunto e tentar fazê-lo ser mudado. não percebemos dentro dessa romantização das favelas tem centenas, milhares de pessoas morrendo cada ano por a falta de água, a falta assim, o fato de ter esgoto a ser aberto, que crianças podem pegar uma bactéria, podem pegar uma doença dentro desse esgoto aberto e então não vemos essas coisas das pessoas que vão se electrocutar porque a instalação elétrica foi mal feita ou uma parede que vai cair pela forma de ter sido construído. Então, precisamos também pensar o quanto na nona economia mundial deveria ter moradia de qualidade para cada cidadão. E é isso, eu acho que quando estou tentando falar com as multinacionais e os RH sobre a questão racial, eu tento explicar, o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu ontem. O alemão da minha geração não é responsável por o que aconteceu ontem com o holocausto gerado por Hitler. Meninas, é simples assim, o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu ontem. Só que somos todos responsáveis por tentar resolver a situação atual. Porque o branco de hoje ainda tem a chave do jogo. E se olhamos pelo Congresso, pelo Senado, pelo governo, pela mídia, pelas multinacionais, nas alturas tem pouquíssimos negros, menos de 1%, num país que tem 114 milhões de negros. Então, basicamente, em termos de população, seria dois vezes a França, seria o décimo primeiro país do mundo. E seria, em termos de consumo, o décimo quatro, quatro, não, décimo quatorze, bom, o décimo quatro país do mundo em termos de consumo. Então, é importante ver que as empresas preferem ser racistas que capitalistas nessa questão, porque conversam só com o público branco. Claro que houve umas melhorias nesses últimos anos por todas as ações que temos orquestrado, somos semantinhas tentando trazer essa diferença nas agências de publicidade na mídia nacional para acordar as pessoas sobre essa questão. Mas ainda estamos muito longe de reequilibrar essa questão e de chegar a 54% de negros nos espacios de poder. então vou continuar agora sobre a África também para vocês verem esse mapa só para entender sobre o tamanho da África. Então, dentro da África consegui colocar a Europa inteira, os Estados Unidos, a Índia, a China, o México e o Japão. Então, olha esse continente como ele é extremamente vasto e a riqueza dele é enorme. Então, tem realmente uma manipulação feita, orquestrada, sofisticada para continuar a inferiorizar esse continente para nós, europeus, continuar a explorar tranquilamente esse lindo lugar e nos aproveitando. Como é possível, por exemplo, a França, se você olhar o Brasil, que é 16 vezes, 16 vezes, o tamanho da França. como é possível meu país ser mais rico que o Brasil? Sendo que somos o segundo país a produzir mais armas, mais que a Rússia. Podemos verificar isso na Wikipédia. Então, basicamente, nós temos uma forma de comunicar sobre a França que é somos o país dos direitos humanos, somos o país da liberdade, igualdade e fraternidade. Comunicamos sobre Champagne, Torre Eiffel, Chanel, coisas assim, de muito glamourosa. Mas somos o segundo país a produzir mais armas. Então, somos disfarçados de uma certa forma, criando conflitos na Líbia, na Síria, em vários lugares do mundo, no Mali, assim. E por que? nos dá a oportunidade de vender armas também. Então, é muito interessante também perceber o quanto a França está comunicando no mundo inteiro que somos invadidos por refugiados. Mas quem iniciou o fato de ter essas mudanças climáticas, essas mudanças climáticas e essas mudanças de população que estão procurando refúgio. Nós somos a semanche dessa questão. Então, quando temos colonizado por séculos e escravizado por séculos a África, hoje estamos reclamando de ter refugiados, mas nós temos deixado esses países totalmente quebrados. e nem queremos resolver porque menos resolvemos, mais continuamos a explorar eles. Então, temos que entender melhor sobre nossa forma sutil de ser opressores dominadores há séculos e somos muito bons no marketing e na comunicação para justamente sempre nos fazer passar de bonzinhos mandando sacolas de arroz, abrindo o Instituto Pasteur. Agora, com a Covid, estamos percebendo que sobre 1.400 pesquisas de vacinas na África, só 14 tiveram a ver com doenças tropicas. Então, basicamente, matamos milhões de crianças e de pessoas para fazer todos os testes da nossa indústria farmacêutica na África. E agora, estamos também negociando com o Congo, que já tocou para fazer o teste da vacina, sendo que a África é a menos impactada pela Covid até hoje. Mas, estamos querendo fazer nosso teste lá, como se na hierarquia das raças, os seres humanos da África tivessem menos valor que em outros países. Então, temos que estar ciente de como também todo esse imaginário que vai inferiorizando o negro faz que quando vemos esses absurdos, estamos tão acostumados a essa narrativa que achamos quase anormal, tem uma normalização desses absurdos. Temos tristeza em ver obesos morrendo nos Estados Unidos, mas não temos a mesma dor quando estamos olhando por 167 milhões de crianças no mundo que estão com atraso de crescimento por falta de comida. Então, de um lado temos 100 milhões de obesos, do outro lado temos pessoas e assim, dentro de mais de 667 milhões de crianças que têm atraso de crescimento, temos 5 milhões de crianças que morrem cada ano de malnutrição, de não ter bastante comida. Quando, por exemplo, o Brasil é o maior país a desperdiciar comida. Eu queria também dizer que quando se escuta a economia do Brasil vai quebrar, a economia do Brasil vai quebrar, e as pessoas vão morrer de fome, as pessoas não vão morrer de fome. O Brasil é o segundo maior produtor de comida mundial. Então, estamos falando de uma abundância pensando na escassez. Se queremos liberar a comida, ninguém vai morrer de fome. Precisamos liberar a comida. Primeiro, já com o desperdício da comida brasileira, já conseguimos nutrir todo mundo dentro do Brasil. Então, por favor, não pense que não tínhamos soluções dentro desse momento do Covid. Eu acho que realmente o Brasil é aquele que vai se dar super bem na questão da comida porque não vai faltar. É um país que tem comida. É só liberar essa comida para os próximos quatro meses e todo mundo vai ficar bem. Se é realmente uma preocupação que as pessoas da elite têm, quando escutam a favela vai morrer de comida, libera essa comida que temos o suficiente para nutrir todo mundo nesses próximos quatro meses. E são coisas que vão custar muito menos que de criar um hospital no Paco em dois dias conseguiram produzir um hospital do nada com um investimento enorme para criar um hospital sendo que tem um monte de hospital já prontos que foram fechados em 2018. Então, às vezes, tomamos decisões que poderiam ser melhor orquestradas. Então, é isso. Agora vou voltar para a questão do imaginário. como somos condicionados a ter sempre um racismo cordial dentro do nosso dia a dia. Então, agora na tela vocês estão vendo várias publicidades racistas. Então, animais são como vocês, mostrando um cachorro e um negro. E depois o branco salvador salvando esse cachorinho maltratá-lo é crime. Então, de uma forma sutil temos essa coisa. Aqui, da Benetton, temos esse anjinho loilinho e temos esse diablinho negro. Aqui temos uma publicidade da Bombril relatando nosso cabelo crespo. Como se nosso cabelo crespo fosse Bombril, ruim, duro. Então, de todos esses xingamentos que pegamos nas escolas, pessoas negras. Porque, assim, fiz uma pesquisa com 900 pessoas negras para saber quando foram os maiores episódios de racismo pelo qual eles passaram. Dessa pesquisa, a maioria foi na escola. Então, achar que as crianças não são racistas é um lindo contor de fada, é uma narrativa fofinha, mas onde tem a maior demonstração de racismo é na escola. Então, onde se escuta justamente cabelo Bombril, cabelo ruim, pichar em mim, quando o negro não caga na entrada, caga na saída, se tem macaco, vou também voltar para a África, se o macaco, então, voltar para a cinzala, se, voilà, um trabalho de preto. Então, essas coisas, tem 97, desde a pesquisa da locomotiva, tem 97% dos brasileiros que não se acham racistas, mas 91% dos negros brasileiros afirmaram que já ouviram na vida algumas dessas frases que eu citei. e então, com certeza, tem racismo de várias formas. Aquele que eu tanto explicar é que o racismo não é só alguém te chamar claramente de macaco no público. O racismo, ele é também sutil, ele é como entrar num supermercado e ter uma segurança que vai te seguir. É entrar numa loja de lingerie e não ser atendida porque você é negra e a própria vendedora acha que você não tem recursos para comprar. É entrar num restaurante e ser mal atendido por sua cor. então, o racismo ele é cordial muitas vezes, ele é disfarçado e não velado, mas ele é disfarçado porque ele não é verbalizado, mas ele está muito presente. Agora, também, essa publicidade da Claro, se vocês olham, talvez, Plano Claro Control tem só uma galera branca e Plano Claro pré-pago tem negros. Esse é racismo sutil também porque, com certeza, com 114 milhões de negros no Brasil, a maioria não está no Plano Claro pré-pago, mas vai de uma certa forma se reforçando estereotipos de que negro tem menos dinheiro, com plano pré-pago. então, esse racismo estrutural é muito sutil e muito comum. Agora, a Marca Reserva fez uma campanha e colocou num shopping do Rio esses dois bonecos manequins negros pendurados assim e colocou na vitrine o preconceito está na sua cabeça. é esquecer que durante séculos, 300 anos, homens negros foram pendurados durante a escravidão dessa forma. e que isso nos traz uma dor histórica que é muito, assim, nos incomoda muito. Então, não ter essa sensibilidade, com certeza, não tinha nenhum negro dentro da agência de publicidade ou a equipe de marketing dessa marca. Até hoje, eles não fizeram nenhum anúncio de desculpa. Então, por exemplo, eu nunca vou entrar numa loja reserva. Vou parar de comprar e convido também nas pessoas a parar de colocar na reserva. Porque achou um absurdo fazer isso. Tem a Maria Filho que tem, por exemplo, feito algo muito errado. Ela usou uma estampa de um pintor da época da escravidão relatando uma mulher escrava com uma senhora, a Sinha. e, bom, com certeza, não tinha também pessoas dentro da equipe dela e foi muito, assim, viralizou, as pessoas começaram a se incomodar muito com esse desenho porque estava relatando um episódio da escravidão e ela usou, ela se equivocou também, quando se desculpou, ela começou a falar que isso homenageou o Debré. a obra do Debré. Tá, então começamos a questionar. Tá bom, então na próxima coleção você vai homenagear também os fotógrafos do Holocausto colocando, sabe, corpos de judeus mortos em cima do outro para homenagear algum artista daquela época horrorosa. Então, mais, o que quero dizer, a Maria Filho ela se desculpou, errou, ela se desculpa, mas depois ela investiu em vários projetos de diversidade com o Instituto IDBR e com o jantar da igualdade racial. ela realmente se posicionou. Agora, tem várias empresas que estão me paquerando e querendo eu fazer post no meu Instagram que já foram envolvidas com coisas de racismo. Eu falo para eles o que vocês vão fazer. Se você quer me mandar roupa de graça e eu postar para vocês e passar pano sobre esses episódios, aliás, essa semana conversei com uma marca que tem muito para investir e questionei eles. Até hoje não tive retorno, mas acho interessante questionar e provocar porque no Argenta eles foram condenados a uma multa de 45 mil reais dessa marca que não vou citar. Vou deixar eles talvez atuar ainda. Aliás, não, vou citar. É a marca Animal. A marca Animal, uma criança, um homem branco entrou numa loja animal e o filho dele é negro. E a mulher da loja pegou ele e falou você não pode entrar aqui. Ela alegou que ela achou que era uma criança querendo pedir dinheiro e era o filho desse cliente. Então, eles foram condenados a uma multa de 45 mil reais por episódio de racismo e agora quiseram fazer uma campanha de graça comigo. Então, eu falei não. Se vocês contrataram uma palestra ou contrataram uma consultoria para resolver meu filho, tudo bem, mas não vou postar nada dessa marca. E acho que é isso. Temos esse poder de sempre pesquisar sobre os episódios de racismo, de trabalho escravo, que a maioria das marcas de roupa estão ligadas ao trabalho escravo. A maioria. Não algumas, a maioria. Minha super amiga, Milene Ramos, que é juíza federal no Ministério do Trabalho, ela estabelece cada ano uma lista das marcas ligadas ao trabalho escravo e a maioria das marcas de roupas estão lá. Então, sabe, Zara, Riachuelo, Marisa, assim, então, temos que também saber consumir marcas conscientes. Agora, se vocês olham também a companhia da Nivea, olha só, se você usar esses produtos, você vai tirar esse, vai se recivilizar, então, tirar esse cabelo crespo. Também, essa coisa de como fazer um super bebê. Você já viu uma campanha falando do super bebê que não seja loirinho com olhos azuis? Então, essa é uma coisa muito sutil, de sempre relatar os bebês. Se você joga no Google, Bebê Negro, você vai ver milhares de bebês negros. Se você tira a palavra negro, você só vai ver bebês brancos, pode clicar em muitas páginas, mas bebês negros são também bebês. Então, fiz essa mesma pesquisa depois de ver um vídeo da Monique Evel sobre esse tema, sobre a palavra pessoa, beleza, família. Se você joga no Google, já os algoritmos são racistas. Aliás, a Microsoft teve que tirar um robót, uma inteligência intelectual, algumas semanas, era uma mulher, e ela começou, depois de dois semanas, essa mulher robót, depois de consumir tudo que consumimos mais na internet, ela virou nazista, adicta à pornografia, adicta aos videogames violentos, e ela ficou assim, com um comentário super racista, preconceituoso, e tal. Então, eles tiveram que tirar essa inteligência artificial doar, porque virou um escandalo, e assim, convido vocês para pesquisar, inteligência artificial da Microsoft, preconceituosa, você vai ver, essa pesquisa é muito interessante também. Ah, sim, também a hipersexualização da mulher negra, com essa marca de cervejas, Laurentina, e de Vassa. Então, é isso. Gostaria também vocês se perguntar como é ser uma criança negra que chega na escola e que descobre o lapis corda-pé. Vou agora mostrar para vocês um vídeo que fala sobre isso. Espero que o som possa funcionar. Qual é a black doll? Você está me escutando o som? E qual é a white doll? Qual doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? ugly? Because he's white and he has two eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he is black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? That one is that doll. Antón, nesta pesquisa do Kenneth Clark, 85% das crianças negras nesta pesquisa escolheram a boneca branca como a linda e a boazinha e a negra como a feia e a mar. Antón, com certeza quer dizer que realmente a nossa sociedade Se já iniciamos com crianças negras que têm uma baixa autoestima aos 5 anos, como podemos esperar elas se desenvolverem em uma sociedade que vai inferiorizando elas de uma forma sutil e sofisticada ao longo dos anos? Então, quando eu escuto, sim, mas o negro também é racista com ele mesmo. Claro, ele está sendo criado na mesma sociedade patriarcal, machista e racista. Então, por que ele seria totalmente impermeável a esses preconceitos? Ele está sendo nutrido o tempo todo por essa inferiorização, essa narrativa negativa. Então, ele também vai ter preconceito. Então, com certeza, precisamos desconstruir isso. Não é natural. Agora, queria também perguntar para vocês. Você sabia que a geladeira foi inventada por um negro? O Frederic McKinney Jones aqui nessa foto. O marcapasso também foi criado por um negro. A antena parabólica, o celular, o elevador, o semáforo. Joga no Google com seus filhos sozinhas inventores negros, invenções por afrodescendentes. Eu escrevi um livro, fiz meu mestrado na Science Po sobre esse tema, sobre como quebrar clichês, e realmente, como quebrar clichês sobre a questão racial. E consegui, assim, dentro dessas pesquisas, quebrar esse lugar de clichês de que nós negros somos só bons para dançar, cantar, dançar e esporte. Descobrindo milhares de invenções que usamos no nosso cotidiano que foram inventadas por negros. Mas, infelizmente, não entraram nos livros didáticos. E, no Brasil, se olharmos os livros didáticos, só tem o relato da escravidão. Que seja Oscar Freire, André Rebolsa, Teodoro Sampaio, Machado de Assis, todos foram embranquecidos. E eram personalidades negras muito importantes, que foram grandes homens que participaram no desenvolvimento do Brasil. Sabe? A Oscar Freire, o Champs-Elysées de São Paulo. As pessoas não sabem que eram negros. Bom, deixo vocês pesquisarem. Mas é isso. Agora, gostaria de provocar vocês ainda sobre a questão racial, sobre igualdade. Eu sou contra a igualdade. Fica comigo. Por que eu sou contra a igualdade? Eu acho que o conceito de igualdade foi criado no meu país, depois da Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos Humanos foi escrita depois da Revolução Francesa. E foi aquela que promove justamente essa igualdade. Só que ela foi escrita numa época onde as mulheres não tinham nenhum direito. E os negros eram ainda escravizados. Então, de que igualdade estávamos falando, realmente? Então, para mim, a base dos direitos humanos é podre. E precisamos, realmente, pensar que o problema é pensar na igualdade. Como é possível pensar o mundo de forma igual quando somos justamente tão diferentes? Se eu vou fazer uma foto, vamos dizer, alguém que tem um afro desse tamanho, vai fazer uma foto para seu passaporte. Se o cabelo dela sai da foto, essa foto não vai ser aceita. Então, o mundo foi desenvolvido através de um padrão eurocântrico, promovendo uma suposta igualdade onde toda a Kodak, as fotos, todas as câmeras, o audiovisual foi desenvolvido para filmar brancos, não para filmar negros. Então, quando você está filmando negros ou tomando foto, lembra quando você estava revelando fotos de pessoas negras? Não apareciávamos. Hoje, a inteligência artificial vai também desenvolvendo. Tem uma coisa onde você entrar numa loja de São Paulo para ir fazer suas cumpras e tem um reconhecimento parcial. Se você é negro, não funciona. Então, essa igualdade, ela é fofinha. O conceito é um unicórnio. Nunca vamos chegar lá. Precisamos resaltar nossas diferenças. Mas, primeiro, temos que ter um momento de justiça, de reequilíbrio. Não dá para pensar na igualdade, achar que somos todos iguais, se vai dar certo. Não. Precisamos, primeiro, chegar a um reequilíbrio. Por isso que as cotas são necessárias e, realmente, sem cotas não vamos chegar lá. Porque é muito lindo acreditar na meritocracia. Mas a meritocracia é justamente isso. Acreditar que iniciamos a jornada com os mesmos benefícios, os mesmos status, as mesmas oportunidades. E, com certeza, não é verdade. Então, por isso que eu acho que, quando olho por essas mulheres negras que criam seus filhos sozinhas, 77% das mulheres negras, em 2019, nunca foram casadas oficialmente. 77% dos números oficiais do IBGE. Então, basicamente, os homens, que sejam brancos ou negros, não casam com mulheres negras. Nós somos corpos para transar, curtir, se divertir, mas não para criar famílias e criar os filhos. Então, não adianta falar que somos todos iguais. Nós temos, justamente, um grande conceito antropológico e sociológico da solidão da mulher negra. Então, tenho muita gente também me reclamando porque sou casada com um homem branco. Eu vou questionando. Eu tive namorados negros, mas nunca chegou a ser convidada a casar com eles. Hoje, nem pensaria dessa forma. Eu escolheria pedir um casamento, mas nem acredito mais na instituição do casamento. Mas esse é outro assunto. Então, temos que perceber o quanto realmente essa questão da meritocracia é como a igualdade. é uma linda, um lindo conceito fofinho, mas que não existe, não existe, infelizmente. Então, ser contra cotas. Eu consigo entender as pessoas que são contra cotas, porque houve todo um debate muito negativo sobre as cotas, falando que ia reforçar o fato de que, ah, será que o negro é menos capaz e tal. Não é que é menos capaz, mas chegar a entrar na USP e convertir numa universidade federal. Quando você, branco, estudou a vida inteira em escolas particulares, em outras condições e você vai tentar pegar vagas do sistema público, depois, competindo com pessoas do sistema público, é muito difícil assim. Quando vejo que tem aqui escolas, no meu bairro, aliás, na frente da casa do meu esposo, tem uma escola, a escola conceito, que cobra 16 mil reais por mês, por uma criança de 5 anos, por mês. 16 salários mínimos por mês. Se isso não é uma apartagem, uma segregação invertida, para essas crianças nunca se misturarem com o verdadeiro povo brasileiro, me falam o que é. Me falam também o que eles estarão ensinando naquela escola para que custa para uma criança de 5 anos o mesmo valor que para fazer um MBA na Harvard. É o mesmo valor. Então, a melhor universidade dos Estados Unidos é mais barata que essa escola. Então, essa coisa é o que eu chamo de apartagem e segregação cordial no Brasil. Essa cultura escravocrata que quer sempre se diferenciar, ser segregacionista e separar realmente esses mundos, para eles nunca terem que interagir um com o outro. Então, ser contra a cota foi um raciocínio até aceitável uns anos atrás. Só que hoje não dá mais para dizer que sou contra a cota. Porque, basicamente, ser contra a cota é como esquecer que quando os brancos chegaram no Brasil em 1500, eles pegaram 100% das cotas. Claro que não eram cotas. Eram dominação, era opressão. Mas, basicamente, é isso. Então, ser contra a cota é querer guardar 100% dos seus privilégios e não ter porquê dividir com ninguém. E, claro que, nos Estados Unidos, houve cotas. E essas cotas, durante 28 anos de cota, conseguimos ter esse resultado. A mulher mais rica dos Estados Unidos, hoje, é a Oprah Winfrey. A CEO da Xerox é uma mulher, a Ursula Burns é negra. O Barack Obama foi eleito porque conseguiu, assim, crescer num país onde ele nasceu numa época onde tinha segregação. Mas as cotas permitiram ele chegar a ser presidente. E não presidente dos negros, presidente dos americanos. Então, ele inocceu uma vez, duas vezes. Então, ele é um símbolo e isso só foi possível pelas cotas. Então, sendo que no Brasil tem três vezes mais negros que nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem 35 milhões de negros. Só 13% da população é negra. Vocês que já viajaram pelos Estados Unidos perceberam a autoestima do negro lá é totalmente diferente do que no Brasil. Então, com certeza, as cotas fizeram que o negro conseguiu ampliar em todos os espaços de poder dos Estados Unidos. E é o que precisamos fazer no Brasil. E quando eu escuto no Brasil, as pessoas falam Ah, mas nos Estados Unidos é muito pior. Não, não é muito pior. É só que, como os negros têm dinheiro, têm poder na mídia, Quando um policial branco mata uma pessoa negra inocente, a repercussão não é mundial. Mas no Brasil são matados 156 negros por dia, todos os dias. Desde 2001, morreram 800 mil negros no Brasil. É o país que no século XXI mata mais pessoas, mais que os países em guerra. Mais mortos, tem três vezes mais mortos de negros aqui que de pessoas matadas na guerra da Síria ou da Líbia. Pesquisa, joga no Google, essa coisa tem dois artigos sensacionais da Amnistia Internacional e do El País. Também acho que da, não sei se foi Estadão ou Folha, que também fez um artigo sobre o fato do Brasil ser o país que mais mata pessoas no século XXI e que mais pessoas morrem aqui que nos próprios países em guerra. Então, e a mídia brasileira não fala sobre isso. Tem um genocídio da população negra acontecendo totalmente silenciado. Então, estou fazendo justamente um documentário sobre esse tema, já falei com vocês sobre isso. E para denunciar essa normalização desse genocídio, porque quando se escuta a frase um bandito bom é um bandito morto, que é muito comum nessa frase, até onde um negro bom é um negro morto. Porque quando um negro é matado, é muito fácil pensar, ah, era bandito, ah, deve ser um traficante. Então, o negro nem tem a oportunidade de ser inocente. Então, imagina aquele homem negro que pegou 80 tiros e o país não parou. Imagina se fosse um pai de família branco, que ele estava voltando de uma baby shower. Não sei a palavra em português, baby shower. Mas ele estava com seus filhos e esposa dentro do carro, pegou 80 tiros pela polícia militar. Imagina um pai de família branco pegando 80 tiros na frente do festival Lola Palusa. O país teria parado. O presidente teria se mencionado, teria sido de luto, o país teria sido de luto. Mas por ser um negro, nossa linda melanina passou assim. Dentro da militância do ativismo e dos negros, essa informação circulou muito. Mas na mídia global e tal, passou, desapareceu assim. E achou muito injusto essa hierarquia das raças que permanece de uma forma muito sutil. Então, agora vou mostrar para vocês uma pesquisa dentro de um escritório de RH. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. eu queria que vocês me dissessem. O que vocês veem nessa foto? Para casar. Para comprasse. E essa? É um designer de moda. Você pode levar para comprar. Mas é um tipo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O que eu faço é o jardim da casa dele. É, com certeza você não tem cara de ser empregada da casa lá. Eu estava limpar a casa dela, eu estava limpar a pia. É, eu achei grafiteira. Tem jeito de grafiteira. O grafite é uma arte, não é vândalo, não. Não é uma vã. O que você vê nessa imagem? Alguém deixou a figura. Deixou a figura. Aí, o diarista, limpa da casa. É empregada do México. Um jardineiro. Bom, ele me levou no segundo ano de escola. Não oferece a parte do bar. Vendetora, poderia ser uma costureira. Poderia ser uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Bom, basicamente, para entender o quanto isso é... Ah, sim, demonstra que nos RHs, onde eu passo a minha maior parte do tempo, minha consultoria atinge as RHs de muitas multinacionais. E, bom, as pessoas me convidam para uma palestra sobre diversidade, para o dia da consciência negra, para, sabe, poder dizer, olha, estamos falando sobre diversidade. Olha como somos bonzinhos. No início é muitas vezes assim. E depois eles percebem que o problema está dentro de nós. Somos todos racistas. E é isso, essa conclusão que eu quero trazer para vocês hoje. A maioria das pessoas não se acham racistas, só que somos todos racistas. Somos criados numa sociedade extremamente patriarcal, machista e racista. Não dá para ser impermeável a esses conceitos. Então, está em todo o nosso dia a dia. Minhas amigas que me falam, não, eu não sou. Ou meus filhos não são. É uma nova geração. Que bom. Eles serem livres de preconceito. Mas você não está na escola através de como eles estão, assim, primeiro a maioria não convivendo com negros, mas tampouco não adianta você estar convivendo, vivendo também, assim, com negros. Não faz isso ser livre de preconceito. Eu gosto de perguntar para minhas amigas que falam que não somos racistas. Quantos negros você namorou? Ou quantas negras você namorou? Quantos negros você convida no churrasco? Quantos negros você convida no seu aniversário? Quantos negros trabalham com você? Quantos negros você contratou? Quantos negros estão no seu entorno para dizer que o racismo é minimi, ou que é vitimismo, ou que está melhor agora e tal? É só com sua empregada na sua cozinha que você está interagindo com negros? E é isso. Eu pergunto e falo, bom, será que tem 54% de negros no seu entorno, em todos esses espaços? Então, se não está, é que tem algo errado. Porque é assim, é muito confortável dizer, ah, mas não tinha na minha escola, não tinha na minha sala, nunca tive professora negra, nunca... Sim, mas, e aí? Temos um país que tem a segunda maior população negra do mundo, depois da Nigéria. Então, o Brasil tem mais negros que os 53 outros países da África. Então, tem quatro vezes mais negros que na África do Sul aqui. Então, por que não vemos negros em todos os espaços de poder? Por que não nos incomodamos, nos levantamos, para justamente resolver essa questão racial, que é, para mim, o maior veneno e a coisa mais urgente para resolver no Brasil? Muito mais que essa quebra da economia, que essa questão... Ah, sim, essas questões de falta de educação. O que falta de educação? Deixa eu te dizer. As mulheres negras que conseguem criar seus filhos dentro da favela, sozinhas, com um salário mínimo, elas são mega empreendedoras. Elas são gênias. Tenta pensar você viver com mil reais, ou dois mil reais com três crianças, sem saber se virar, fazer com que eles não morrem de fome. Eu sou incapaz. Eu acabo naquela colôndia direto. Ou embaixo da ponte, não sei por onde, mas não consigo. Então, eu acho que justamente temos que mudar nosso olhar sobre essa coisa de que, ah, falta educação. Não falta educação. A favela sempre sube e se virar. Ela é muito resiliente. Quando ela produz o carnaval, que é a maior produção criativa mundial, é feita por essas pessoas que chamamos de carentes, essas pessoas que chamamos de analfabetos funcionais. E eles conseguem, na organização, lançar, sabe, milhares de pessoas, saem na hora. É impecável. O ritmo organizacional, a liderança organizacional do carnaval, já demonstra que os negros têm uma forma que se eles tivessem a oportunidade de colocar os talentos que eles colocaram no carnaval dentro da economia brasileira, eles poderiam ter um país uma das primeiras potências mundiais. Só que, para mim, a maior corrupção que temos no Brasil não é aquela da Petrobras ou da Odebrecht. Tem uma que é ainda pior. Aquela dos juros. Dos juros dos bancos que fazem que, se você quer empreender, tem juros, quando você é da favela, você vai ter juros entre 400 e 700 por cento de juros por ano. Então, é impossível de empreender. Você pode empreender, claro, a economia informal aqui gera 2,7 trilhões de reais. Mas imagina essa economia informal se ela tivesse condições de pegar crédito, como as empresas de hoje estão pegando 3,75 por cento por ano, porque as empresas de brancos conseguem hoje ter esses créditos. Esse é um préstimo de 3,75 por cento por ano durante a crise do Covid. Então, os bancos e na Europa, nos Estados Unidos, nós, empresários, empreendedores e pessoas físicas, pessoal, desculpa, temos juros entre 1 e 6 por cento por ano. E já é muito. Então, quando essa regra vai mudar, eu acho que o Brasil pode se tornar a maior potência mundial, uma das maiores. Já sendo a nona, mas vivendo, às vezes, como um terceiro mundista ainda na forma de São Xavier. o Brasil é um país do primeiro mundo, mas ele não quer desenvolver o potencial que ele tem. Então, desenvolver esse aplicativo que vocês estão vendo, a protagonizo, que era um aplicativo, era basicamente um LinkedIn de negros com doutorados semestrados. Dessa plataforma, chegamos a ser finalistas do Prêmio Oi como o melhor aplicativo do ano e ajudei a contratação de 458 negros em 2018. Foi incrível, só que não tive recursos para continuar esse lindo projeto. Ninguém quis bancar. Então, tive que deixar essa plataforma e hoje tem a Empregafo, tem a agência Empoder, que também ajuda as empresas a contratar mais. Infelizmente, assim, 114 milhões de negros temos espaços para ter várias consultorias sobre esse assunto. Alguém pode me dizer que horas são nos comentários? Oi, Alê, são nove e cinco. Hã? São nove horas e cinco minutos. Tá bom. Agora vou mostrar, vou terminar com com essa essas lacrações. Então, eu convidei a Paola Braganza de Orléans, a tatada neta da Princesa Isabel, a se vestir de empregada doméstica para a revista Vogue. Ela aceitou, desafiou e co-criou com o esposo Tinko, que foi o fotógrafo dessa foto, esse editorial para a revista Vogue. foi incrível porque desde então a presença da mulher negra aumentou de 600% na revista Vogue. Tenho uma amiga que fez um doutorado sobre a presença da mulher negra na revista Vogue desde 2000. E então esse mês temos 54 páginas de mulheres negras na revista Vogue. E claro, sete anos atrás era bem diferente. Então foi legal. Aliás, estávamos vestidas de homens, mas ninguém me reparou. Era mais assim. E recebi milhares de comentários racistas, de xingamentos, muita, muita, muita polêmica com essa foto. Muita gente incomodada que odiaram essa imagem. E a verdade não era para gostar. Era para provocar uma conversação sobre se somos todos iguais. Por que incomoda vocês ver uma mulher branca aristocrata servindo cinco mulheres negras? Era uma provocação, mas foi assim, uma jornada muito interessante desde então. conseguimos oito capas da revista Vogue e agora vou deixar vocês con essa última reflexão. Tá bom? Obrigado. Eu sou orgulho de ser inglês. Minha família serviu e defende esse país e vêm para esse país. Eu sou muito patriota sobre Bangladesh. Eu sou 100% Icelandic. Isso é uma casca com minha mãe em tradicional curdês clove. Eu sou orgulhoso black. Eu acho que é o melhor país se honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. I'm not a fan of any Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan probably because of the whole conflict. I have this side of me that hates Turkish people. Not people, but the government, but French. No. We're just best, you know, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me? I don't know. So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad. 50% from each of them and they get 50% from their parents. And back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. Spit up to the little black line. That's a lot of spit. The story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French. And wait, your grandparents are French. Wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. Okay. I'm Cuban. Are you going to tell me that I'm English? That's what I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Can you read it out to us, please? Look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit. I didn't expect that. All of them. Whoa. No. No. Caucasus, which was Turkish. Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. 5% German. 11%. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. You thought these results are mine? Eastern Europe, Singapore. Iceland and Stefan moved closer to Europe now. I'm going to go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins in a broad sense. In a much more direct sense. You have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. What? Why don't you come down here and meet your cousin? What's up? Why don't you come down here and meet your cousin? What? Meu coração está pounding agora, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu sou de todos os lugares. Eu sou um verdadeiro homem do mundo. É muito bonito. Então, você gostaria de viajar para todos esses lugares? Sim. Oh, sim. Oh, sim. Eu adoro esse vídeo. Porque ele nos ajuda a refletir sobre o fato de que achamos que somos de Saint-Bienche, eu de francês, da Gâmbia, outros de... Ah, sou descendente de italiano, de português, de alemão. Mas se olharmos esse gráfico, temos dois pais. Quatro avós, oito bisavós, dez e seis tartaravós, trinta e dois, etc. Em onze geração, temos 4.094 ancestrais. Só em 300 anos, temos 4.094 ancestrais. Então, somos uma mistura de muitas histórias. Por exemplo, no meu país tem essa coisa do francês da gema. Mas o que quer dizer isso, francês da gema? Somos uma mistura de tantas histórias, por justamente ter sido um país que escravizou, que colonizou. Somos uma mistura de muitas coisas. Vocês viram o meu filho? Meu pai é negro retinto. Muito oscuro. Meu filho nasceu branco e loiro. Então, com certeza, no Brasil, as famílias quatrocentenas, onde os homens chegaram sem as mulheres, se misturaram com mulheres índias, com mulheres negras escravas. Então, somos uma mistura de muitas coisas. E gostou, assim, refletir sobre o fato de que trabalhando nossa empatia, nossa compaixão, podemos entender que a questão racial, o racismo é algo construído. E se temos construído ele, podemos também reconstruir uma outra narrativa. e entender que essa questão, ela tem que ser no centro dos debates. Porque hoje, ela realmente causa muita, muita, muita dor. Eu vou terminar com essa reflexão e abrir para perguntas. Eu vou me despedir do meu live no Instagram, porque estou fazendo um curso do Sagrado Feminino, do Círculo Feminino com a Thais Calda, que me convidou a fazer esse curso. Então, vou me despedir do live e continuar no privado com mais mensagens privadas. Vocês podem me passar suas perguntas e vou, com o maior prazer, responder a cada um de vocês. E aí E aí